Olá seja bem-vindo esse é o canal Brasil Tech Tutor tudo em tutoriais para você meu nome é Alfredo tá eu quero deixar as boas-vindas para você que tá conhecendo nosso canal e peço que você se inscreva aí compartilhe o vídeo tá de uma volta para dentro do nosso canal conheça nós temos um canal parceiro também tá canal de dia foi do boi oficial tutoriais voltado a te ajudar no dia a dia com problemas domésticos problemas aí sobre bancos notícias vários outros assuntos nós trazemos aqui no canal tá certo então fica conosco obrigado viaja dentro do nosso canal aí nos encontramos nos próximos vídeos valeu